Olá pessoal, saudações, eu sou o professor Emerson Marques, hoje eu venho com mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre coleta laboratorial. Nosso objetivo de hoje é demonstrar a técnica de coleta sanguínea com o vacuo-tyner. Mostrarei em detalhe o preparo dos materiais, a pulsão venosa, a troca dos tubos durante a coleta e a inversão desses tubos. Se o tema é interessante para você, já deixe a curtida que incentiva muito o canal a produzirmos mais conteúdos. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação de novos conteúdos e compartilhe nossos vídeos com o máximo de pessoas. Vamos levar o conhecimento e a informação ao mundo. Agora sim, vamos ao vídeo? Primeiro passo para realizar a coleta laboratorial é verificar o pedido médico e os exames que ele está solicitando, para separar os tubos de coleta de acordo com cada tipo de exame. Então, o médico pediu para a nossa paciente aqui, ó. Coagulograma, vamos separar aqui o tubo azul, exames de bioquímica, sódio, potássio, ureia, creatinina, vamos separar o tubo vermelho, hemograma completo, aqui o tubo lilás ou roxo, glicemia em jejum, e o médico também pediu sorologias, aqui o tubo amarelo. A ordem de coleta dos tubos, eu vou deixar um card aqui de um outro vídeo que mostra em detalhes a ordem de cada tubo de coleta. Isso é muito importante, vale a pena conferir. A maioria dos laboratórios fazem o cadastro dos exames e emitem uma etiqueta com a identificação do paciente. Caso não tenha essa etiqueta, vocês devem colocar os dados do paciente aqui em nome completo, a data e a hora da coleta. Para a realização da coleta a vácuo, o material para a nossa coleta, além dos tubos, eu devo separar a agulha para a punção. Existem dois tipos de agulha. Essa agulha, que é uma agulha única, e o scalp, que tem conexão para o canhão. Primeiramente, vou mostrar a vocês como fazemos essa conexão. Lembrando que a agulha é descartável e o canhão não é descartável, pois ele não entra em contato tanto com a amostra sanguínea do paciente, quanto com o próprio paciente. Vamos retirar primeiramente essa capinha branca. E aí tem aqui uma parte de borracha e uma rosca. Simplesmente vamos pegar o canhão e rosquear. Essa parte aqui já está pronta. Além disso, precisaremos de um garrote, bolas de algodão embebidas com álcool a 70%. Existem também uns envelopes preparados com álcool a 70% e uma lâmina já embebida com esse álcool, que também pode ser usado. E aí substitui as bolas de algodão com álcool. Um curativo para realizar pós-punção. Álcool gel ou água e sabão para a higienização das mãos. E o uso de EPIs. Luvas de procedimento. Máscara descartável. E óculos de proteção. Vamos ao procedimento. Um detalhe importante a se observar é que no tubo existe uma marca que é até onde deverá ser preenchido com a amostra de sangue do paciente. Aqui também indica o volume, 4 ml. Nem todos os tubos são iguais. Nesse tubo roxo, por exemplo, a marca está mais abaixo. E o volume aqui indica que é de 2 ml. Deve ser preenchido até a marca. Vamos à punção. Devemos colocar o garrote. Vamos fazer a coleta aqui na fossa anticubital do paciente. Vamos colocar o garrote aproximadamente 10 cm acima do local da punção. E vamos pedir para o paciente abrir e fechar a mão. Pode deixar a mão fechada. Faço a palpação das veias. Então eu observo aqui a veia cefálica. É uma ótima opção. E a cefálica mediana também. Ela está atravessando aqui que inclusive está com um volume maior. Está melhor para funcionar. Então vamos funcionar a cefálica mediana. Você fará a opção no seu paciente. Temos a basílica aqui também. Então isso você irá palpar e perceber qual é a melhor veia. Vamos colocar um pouco de álcool no nosso algodão. A anticepsia pode ser de baixo para cima. Ou em movimento circular de dentro para fora. Vamos retirar a capinha. Deixar a agulha livre. A punção será em um ângulo de 30 graus. Já posso deixar o tubo apoiado aqui. Porém não vou apertá-lo. Só vou apertar no momento em que funcionar. Estenda a pele do paciente. E realize a punção. Uma picadinha senhora. Ok. Apoio. Empurra o tubo. O sangue já começou a fluir. Retiro o garrote. Retirei. Importante que não movimente a agulha lá. Fazer em torno de 5 inversões. Vamos fazer a inversão. Trocar o tubo. Retiro 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 o tubo. Lembrando que a mão que está apoiando na pele deve ficar bem firme Para não movimentar a agulha no paciente e perder o acesso Ok, preencheu dentro da sua capacidade Fazemos a inversão E agora é o momento da retirada Muito simples também Apoie o algodão, mas não aperte Retire a agulha Depois faça a compressão Deixar a mão relaxada Coloque o curativo Ó, ótimo Aqui não fez hematoma no paciente Mesmo não estando sangrando É importante pedir para o paciente Fazer uma compressão Em torno de 5 minutos Pode fazer uma compressão aqui, senhora Coloca o dedinho, aperta Feito Esse foi o nosso vídeo de hoje Um grande abraço Saudações Tchau Legenda por Sônia Ruberti